Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal, o vídeo vai ser bem legal porque hoje eu irei mostrar pra vocês aqui um pouco de onde eu estou. Sim, eu vim viajar, né, pra passar o Natal e o Ano Novo e pra onde eu vim viajar é Minas Gerais, gente. Aqui, tipo, é muito bonito, tem, sei lá, muitas coisas legais pra fazer. Minas Gerais eu tô aqui na casa da minha avó e eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco de tudo. Então, assiste esse vídeo já deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não ter vídeo assim que postar e roda a vinheta, produção. Ok, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco. Bom, eu tô aqui nos fundos, né, e eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco dos fundos. Depois eu vou lá pra frente. Bom, gente, eu virei aqui a câmera e aí eu vou mostrar pra vocês. E ela também veio aqui comigo e ela já apareceu aqui no canal, eu acho. Tá, gente, então, aqui tem um pé de manga. É o pé de manga dos fundos, ele é mais pequeno. Aqui tem um criame de porco, né, aqui tem três. E aqui tem mais três. E ali dá pra passar. Ali tem uma lagoa, onde a gente pesca peixes. Não sei se dá pra vocês verem, mas tem. Ok, agora eu vou mostrar pra vocês mais um pouco de tudo. Aqui é umas plantações, ali tem pimenta. Peraí, eu vou mostrar de perto pra vocês verem as pimentas. Ah, não. É flor laranja, eu achei que era pimenta. Meu Deus. Ok. Agora eu vou mostrar o resto, tá vendo comigo? Bom, eu vou travar aqui já e eu vou. Aqui tem a cerola. Tá algumas no chão, né, porque não tá dando muito. Aqui é mais um pezinho de algumas coisas. E aqui é o puleiro onde as galinhas ficam. Mas agora elas estão todas espalhadas, porque ainda não deu hora delas entrarem pra casa. Ali é a casinha delas. E aqui é onde algumas ficam quando elas não querem fugir. E tipo, eu e os meus primos adoram vir pra cá. Por quê? Porque tem muito espaço. Tem muita coisa gostosa pra comer, né. Enfim. Vou mostrar mais coisas pra vocês. E também tem um peito de goiaba, mãe. Ah, eu vou mostrar o peito de goiaba? Vamos lá. Ela tá... Ela tá meio coisadinha porque ela acabou de acordar. E é isso. Bora lá. Vou mostrar o pezinho do pé de goiaba. É, aqui tem um pezinho de goiaba. Aqui, ó. Pezinho de goiaba. E aqui, ó. Os pezinhos de goiaba. Dá pra ver um pouquinho das goiabas? Nossa, gente. É muito bonitinho, né. Ali tem mais, ó. Mais fritinhos. Mas são pequenininhos. Ó. Nossa, gente. É um mais bonito que o outro. E aqui é o pé de manga da frente. Esse aqui é maior. É mais espaçoso. E... A minha avó disse... E tem o nosso pé de manga. A minha avó disse que esse pé de manga tá aqui desde quando os pais do meu avô faleceram. Né? E ela disse que ele já deve ter uns 100 anos ou mais. Porque essa casa tá aqui há muito, muito, muito tempo mesmo. E agora eu vou mostrar outra coisa. Aqui. Aqui, ó. Aqui é um forninho. Onde faz pão de queijo. Ali dentro é a casa de lenha. Vou tentar mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, gente. Aqui é a casa de lenha. Tá um pouco balançado. Porque a gente não cozinha muito aqui. Só de vez em quando. Na real, quase todo dia, né. Aí falta colocar a lenha ali pra gente cozinhar. Lembrando, lá é só a casa de lenha. A gente não faz mais nada lá. Né? E agora eu vou mostrar pra vocês também os papagaios que tem aqui. Olha aqui, ó. A de acerola de frente. Tem mais árvores. Tipo, muita árvore mesmo. Os papagaios estão presos. Por quê? Porque tem vários frangos por aí, né. E cachorros e gatos que conseguem pegar. Mas aqui eles... Normalmente eles ficam lá no pé de acerola. Ah, eu esqueci de mostrar. Aqui tem um pé de ceriguela, ó. Ela ama comer ceriguela, né. Né? Eita. Calma, tá embaçando aqui. Ela ama comer ceriguela. Aqui, ó, gente. Os papagaios. Minha avó aprendeu porque já tá ficando tarde também. Mas o dia inteiro eles ficam soltos. Né? Porque eles gostam de liberdade, hein. Ah, e aqui? Aqui tem um pé de limão. Inclusive, eu já peguei limão nele pra fazer o mousse. E a gente comeu tudo. E aqui são pés de acerola. Aqui eu não sei o que que é, não, né. Pede acerola ou é uma planta normal? É uma planta, né. É. É uma planta. Gente, vocês já ouviram falar daquela planta lá? Abre a porta, fecha a porta, mariquinha. Aqui tem um monte, né. Mas lá na frente. Ó, gente, aqui tem mais um papagaiazinho, ó. Ah, ele tá plantado. É. É, agora a gente tem que mostrar lá pra frente, né. É. Vamos lá. Vou travar aqui, quando eu chegar lá eu vou. Bom, gente, agora a gente tá aqui debaixo do pé de embu. É. Não tá dando muito embu, não sei porquê. É. E ele também é bem velho. E eu gosto, sim, de ficar subindo aqui nas galhas dele, gente. É muito divertido. E daí eu vou mostrar ele pra vocês agora. Ó, gente, aqui é o pé de embu. A gente gosta muito de subir nessa árvore, porque ela não tem muito perigo. Ó os passagens cantando. Não tem muito perigo, né. Ali é o carro onde eu venho. Não tem muito perigo, né. Até ela sobe, gente, porque a gente ama. Aqui tem mais alguns pezinhos de plantas. E ela vai subir lá. Vamos mostrar ela subindo. E daí agora eu vou mostrar um pouco das vacas pra vocês. Também, porque aqui tem bastante. Normalmente, nem todas as vacas ficam aqui. Mas, mas, algumas ficam aqui embaixo. Porque as outras ficam lá no morro, lá em cima. Então, normalmente, nem todas ficam aqui embaixo. Mas eu vou mostrar as que tem aqui embaixo pra vocês. Também tem cavalos. Enfim, eu vou mostrar. Tá, aqui eu falei que é o pé de manga velho. Bem grandão ele. Ele dá até ali na outra ponta. Tem outra raiz dele ali. Então, tipo, é duas raízes segurando o mesmo pé de manga. Ali são pés de milho, eu acho. Não sei muito bem. E agora eu vou mostrar os cavalos. E as vacas. Ó, tem uma vaquinha ali, ó. Não sei se tá dando pra ver. Olha lá. Tem uma vaquinha lá. Agora eu vou mostrar as outras pra vocês. Ó, tem cavalo. Peraí, vamos chegar mais próximo lá pra gente conseguir mostrar. Vamos tentar. Aqui, ó. Vou mostrar o... Abre e fecha a porta, mariquinha. Tem que procurar uma. Aqui, ó. Ó, gente. A gente toca na plantinha e ela fecha. Ó, gente. Ó, viu? Ela fecha. Daí é um ano pra ela abrir de novo, né? Agora eu vou mostrar lá os cavalos. Ó, gente. Tem dois cavalos lá. Essa parte aqui também é do meu avô e da minha avó. E as vacas não estão aparecendo agora. Talvez apareça quando a gente for mais próximo, né? Vamos lá mais próximo. Pra vocês conseguirem ver. Bom, gente. A gente tá indo pra lá agora. Pra ver as vaquinhas. Que é um pouquinho longe. Só andar um pouquinho que já chega, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Os bezerros e as vaquinhas que tem aqui. Gente, tem só essas duas vacas e dois bezerros aqui. Por conta que foi o que eu falei, né? Eles ficam mais lá pra cima. Tipo, no morro. Porque aqui tem um morrinho e eles ficam mais lá pra cima. E também eles ficam numa lapinha. Que tem por aqui. Eu não sei onde aqui é. Que também meu avô deixa lá. Que tem mais cavalo lá também. E deixa lá no pasto. Ele paga um pasto aqui do lado. Inclusive aquela vaquinha que eu mostrei pra vocês é dele. Ele paga um pasto. Né? Pra colocar as vaquinhas. E é isso. Agora vamos entrar lá pra dentro. A casa de selas. E eu vou guardar as selas dele, ó. Só que a gente não vai entrar aqui agora. Porque também vai alunçar da porta mesmo, sabe? E é isso. Aqui é uma parte do banheiro. E uma parte da casa. Então é assim, né? Aqui. Onde a gente tá. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Tem colheitas também lá pra baixo. Minha vó ponta, cenoura. E vários tipos de outras coisas. Né? Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like. E se inscrever. E é isso. Um beijo. E até o próximo. Pô, vui. Tchau, tchau.